E aí pessoal, finalmente chegou o grande dia, tô indo lá pra Inglaterra jogar um torneio super importante O torneio aberto mais forte que eu joguei na minha vida e um dos mais fortes da história, com certeza É o torneio de Isle of Man, a ilha de Man, que é uma ilha localizada entre o Reino Unido e a Irlanda É um torneio que reúne 6 jogadores dos top 10 do mundo Talvez um deles não jogue por causa da Copa do Mundo, que é o Vachela Grave Ele ainda tá vivo na Copa do Mundo, tá nas semifinais Vou mostrar pra vocês a lista de jogadores, que inclui o campeão mundial, o Magnus Carlsen Difícil ver ele jogando torneios abertos E falar um pouco das minhas expectativas, como é que funciona o torneio E tem umas coisas interessantes, bem únicas, além do torneio reunir o grupo de jogadores mais forte Que você pode encontrar num torneio aberto hoje em dia Então, primeira lista de jogadores, que assusta qualquer um Então a gente tem Magnus Carlsen Merece o sininho, né? Nossa, foi alto Vachela Grave, que não tá garantido ainda, porque depende da Copa do Mundo Pelo que eu entendi, se ele for desclassificado pela Ironia amanhã, né? Na segunda partida deles, aí ele vai jogar o torneio Wesley só estava na lista, mas ele desistiu Falou que mesmo se ele cair fora na semifinal Contra o Jingleering, ele não vai jogar Com razão, porque ele deve estar super cansado, né? Assim como o Vachela Grave, mas por enquanto ele não disse nada Vladimir Kramnik, ex-campeão mundial, outra lenda do xadrez Fabiano Caruana, jogador que sempre tá aí entre os top 5 do mundo Esteve como número 2 por muito tempo Chegou até ficar próximo do Carlsen uns anos atrás na lista Anand, não tem nem o que falar Vish Anand, da Índia Multicampeão mundial em todos os formatos possíveis e imagináveis Até que a gente tem 3 campeões mundiais jogando, né? O Carlsen, o Kramnik e o Anand O que é muito difícil de encontrar também Talvez eles jogaram... Capaz que eles nunca tenham jogado um torneio aberto junto, esses 3, viu? Tô tentando lembrar agora Porque o Carlsen jogou no Qatar em 2015, né? 2015, acho que foi O Kramnik jogou, mas o Anand não jogou O Anand jogou Gibraltar em 2016, acho Pode ser? Talvez em 2015 também, não sei Mas o Carlsen não jogou Então é difícil encontrar esses jogadores aqui Num torneio aberto, esses pontos desse jeito, né? Na Camura, outro jogador tá sempre no top 10, top 5, sei lá Da elite mundial, né? Aí, vamos dizer assim A gente cai uns 50 pontos, 40 pontos de rating E a gente cai pro Michael Adams, né? Que é um jogador também, top 15 Faz décadas do mundo, né? Outro Outra super estrela do torneio E é a esperança local, né? Da Inglaterra Bom, não vou nem explicar muito mais aqui Porque tem muita gente boa nessa lista Muita gente boa A gente tem o Gelford, desafiante do título mundial há poucos anos Ele é 9 O Valerro que vai jogar o torneio lá em Floripa O Floripa Open Aliás, um bom momento pra citar isso O Floripa Open em 2018 Vai ter como convidado o Francisco Valerro Pouso O espanhol, 2717 19 a 25 de janeiro Vou tá lá Parabéns mais uma vez aí pro Marcelo Pomar e pro Kaiser Mafra Organizadores do torneio Estaremos lá no que vem, em janeiro Temos outros jogadores de 2700 Aqui na lista, né? Que até cansa de falar E muitos outros jogadores importantes Vocês podem ir baixando a lista aqui A gente tem a número 1 do mundo Entre as mulheres Rui Fan, chinesa Que... Ela costuma jogar Gibraltar Se não me engano Ela não sei se ela jogou no passado Esse torneio Esse Isle of Man Esse mesmo É um torneio que quase dobrou a premiação Do ano passado pra cá Mas ela sempre joga esses torneios abertos Jogadora bem perigosa Todo mundo conhece Nosso brother da... Meu brother da Armênia aqui Serguei Mofficecian também E por aí vai, né? Júlio Granda Zuniga Estrela latino-americana do Peru Mais um brother da Armênia aqui O Shirov que jogou em Floripa no passado Que é muito de hate o Shirov, né? Surpreendente Não tá numa fase boa Jogador conhecido por estar entre os 5, 10 do mundo por muito tempo, né? E por aí vai Muitos jogadores de destaque aqui A gente tem mais uma jogadora Mais uma jogadora aqui A Ju Enjun Que ela vai ser desafiante do título mundial No ano que vem Contra a campeã da Copa do Mundo Que não é a Rui Fan A Rui Fan tá fora do ciclo, né? Mas a Ju Enjun Outra jogadora quase 2,600, né? Timan, outra lenda aqui Também Jogador muito experiente Veterano Continua na ativa, né? Então assim Você vai descendo a lista A gente tá no número 50 quase A gente tá vendo jogadores desse calibre, né? O Alan Pichot da Argentina Vai jogar também Vizinho aqui, sul-americano E temos Eu aqui Presente Número 56 O torneio 55 jogadores Na minha frente na lista 2,534, né? Meu ratingzinho atual E por aí vai Muitos jogadores Tem o Pragnananda aqui Que agora tá na O cara Ele tá em ênfase, né? O jogador O garoto da Índia Que tá com 12 anos, né? Ele já bateu o rating Falta bater as normas Pra chegar a GM Mas ele não tem Nenhuma norma ainda Então não sei se ele vai conseguir Acho muito difícil Que ele consiga bater o recorde Do Cariaquim Precisaria fazer várias normas Em poucos meses Mas enfim Não vou nem seguir mais aqui Porque a lista Vai muito longe A gente tem 168 jogadores Eu tô quase na metade Se você for ver, né? Mas assim Umas coisas interessantes Do torneio A gente tem Bom O Carlsen decidiu jogar Faz pouco tempo Faz uma semana Mais ou menos Que ele decidiu jogar Então assim A primeira rodada É uma coisa muito curiosa Os oito primeiros jogadores Eles têm os adversários Totalmente sorteados Então na primeira rodada Pode ser Carlsen e Kramnik Pode ser Carlsen E eu também Pode ser Kramnik e eu Pode ser Karwani e eu Pode jogar com qualquer um desses caras E eles podem jogar Entre si também Então Tipo o Carlsen Por exemplo Que é o número um Pega o número dele E aí sorteia um adversário dele Entre todo mundo Que tá na lista A primeira rodada É totalmente aleatória Pros oito primeiros jogadores De rating Então Eu posso pegar Um dos oito primeiros Na primeira rodada Seria muito louco Já começar o torneio Assim Já na barra pesada Encarando esses Esses caras Esses Enfim Tops aí Da elite Do xadrez mundial E o ritmo de jogo É bem Mas assim Depois da segunda rodada O torneio normaliza Sistema suíço de emparceramento Normal São dez rodadas Então tem essa primeira rodada Que é muito curiosa Porque pode ter os embates Já bizarros Da primeira rodada E eu vou estar ansioso Porque podem me sortear também O emparceramento Vai sair no dia 22 À noite Começa dia 23 Tem transmissão Ao vivo Com certeza Tem um botão live Aqui até Acho que não tá disponível ainda Mas não sei quantos tabuleiros Que tem Mas devem ser muitos Não acredito que todos Acho que não todos Mas devem ter muitos Tabuleiros ao vivo Aqui tem os emparceramentos Do tss results Mas a última vez que eu cliquei Não tava atualizado ainda Se eu clicar aqui Vai dar no link do ano passado É Mas aí assim que o torneio começar Se alguém puder colocar nos comentários É o tss results Agradeço Pra ajudar quem não conhece Ainda o tss results Mas eu vou colocar esse link aqui Do torneio Esse aqui é o site do torneio Ainda não tem o tss results Exponível Mas assim que começar o torneio Alguém coloca na descrição Aí se eu não lembrar de fazer isso Tá Nos comentários eu tento colocar Em destaque O ritmo do jogo Ele é bem longo É o ritmo que eu já joguei Em Gibraltar É assim Então É uma hora Uma hora e quarenta Para quarenta lances Quando chegar no lance quarenta Tem mais cinquenta minutos E quando chegar no lance sessenta Tem mais quinze minutos É isso? É cinquenta minutos Depois quinze minutos Acho que é isso Vou olhar agora e esqueci Então Uma hora e quarenta Mais cinquenta minutos Mais quinze minutos Mais trinta segundos Começando desde o lance um Então se você pensar Uma hora e quarenta Mais cinquenta É duas horas e meia Mais ou menos aí A gente está falando Uma média de seis horas De partida Eu acho Se a partida for até o lance Quarenta, cinquenta Mais ou menos Que é o esperado Não fiz a ver Acho que é mais ou menos Aproximada essa conta Então a gente vai ter em média Partidas de seis horas Que as partidas pensadas normais Mais comuns Vamos dizer assim Geralmente três horas e meia Três horas já são bem sensativas Mas nessa Que são quase o dobro Então é um ritmo muito mais Esticado Vocês sabem que eu gosto De pensar bastante Então é um ritmo que Acho que Embora não tenha ido bem De brotar É um ritmo que Talvez Talvez seja legal para mim Não sei Eu joguei só uma vez Assim nesse ritmo Tem que acostumar Porque também é muito tempo Tem que também usar bem o tempo E uma hora o apuro Chega também Claro Se você pensar demais E seu adversário Vai ter muito tempo Se você exagerar No seu assinio Nas análises Mas é isso Vamos ver o que vai rolar Eu estou indo viajar Hoje já O torneio começa daqui A quatro dias só Começa na Começa no No sábado É isso? Sábado? É, 23 Começa no sábado o torneio Eu esqueci de olhar o horário Mas Assim que eu olhar certinho É uma da tarde de lá É uma da tarde de lá A rodada Acho que são quatro horas a mais Isso Então se eu não estiver errado Nove da manhã é o horário do Brasil Tem rodada Na Copa do Mundo Estava sendo até Oito da manhã A rodada do Brasil Agora vai ser às nove Então para quem Vai sentir aquela abstinência De ver xadrez Nessa hora Já tem um torneio para assistir Não sei quantos tabuleiros vão ter ao vivo Que nem eu falei já Mas isso deve sair logo Então se eu não estiver enganado Nove horas da manhã A rodada Todo dia Começa sábado Até o dia primeiro Acho que é isso São dez rodadas seguidas Uma rodada por dia É um horário estranho Uma da tarde para jogar Bem na hora do almoço Mas geralmente o pessoal faz Tem torneios que são assim E aí sei lá O pessoal acha que Não almoça Ou almoça cedo Ou toma um café reforçado Mas é estranho, né? Se você visse um torneio Que joga bem uma da tarde, né? Mas enfim Detalhes Estou bem entusiasmado O meu último torneio Foi positivo De Abu Dhabi E vamos ver o que vem por aí Como vocês sabem Eu não faço nenhum vídeo Enquanto eu estiver lá jogando Mas eu vou tentar Colocar atualizações No Twitter E No Instagram Que estão aqui embaixo E a GM Crico Era facinho de lembrar O Instagram Eu ainda estou começando A acostumar a usar O Twitter Eu já estou um pouco Mais engatinhando Mas eu vou tentar Sempre colocar Algumas atualizações Curtinhas Porque é fácil Para eu fazer também Para eu escrever E acho legal Todo mundo ficar em contato Ver como é que eu estou também Tentar contar um pouquinho De lá da rotina Bem por cima, né? Twitter, Instagram Uma coisa bem mais curta Porque se deixar no Facebook Eu começo a escrever E aí não dá certo E aí eu quero mais escrever Do que jogar, né? Certo, pessoal? Então, quanto que eu estou Estudando de vocês Para esse super desafio Já pode começar Na primeira rodada Com muita pedreira Aqui para o meu lado E mesmo se eu não jogar Com esses primeiros jogadores O torneio é muito duro Porque mesmo para baixo ali Com rating, vamos dizer, abaixo Tem muita gente Que deve estar treinando Muitos jogadores novos Que vêm de outros países Então, independente De quem vier ao adversário Vai ser uma primeira rodada difícil O resto do torneio Então, nem se fala Quanto que eu estou estudando De vocês, então Eu volto aqui no YouTube Com vocês Lá para a primeira semana de outubro Espero que com boas notícias Certo, pessoal? Aquele abraço, então E até daqui uns 10 dias Fui Tchau, 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 tchau